Esse é o filmake review de The Northman. Eu vi ontem no cinema. Gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Robert Eggers. Ele é um diretor em comum com dois filmes, agora três, que é a Bruxa e o Farol. Ele é um diretor em comum, ele é um diretor com assuntos em comuns. E ele filma de forma estranha, e ele edita de forma estranha, e ele não facilita para o público. Ele não faz um filme que você entende 100% das coisas. Tem muita simbologia, ele é um diretor diferente, e é por isso que ele tem feito sucesso com o pessoal cult, né? E qual é o próximo passo em Hollywood? Você ficar mais popularizado com a grande massa. Entra esse filme, que a gente estava muito ansioso, com um ar meio fácil de entender a história, com o começo meio e fim, facinho e tal. Lá está na edição dele. Aliás, eu acho que esse filme aqui não é uma edição 100% dele, mas lá tem os elementos dele. A cena com a Bjork, estranha. A cena da dança, nua. Um monte de cena que indica que se esse filme, que tem como maior problema ser longo, fosse tirado bloquinhos de facilitação para o grande público, se tornaria um filme do Robert Eggers, que a gente conhece. Então, a gente que estava esperando um filme, recebeu um filme quase popular. Porque eu gostaria de receber desse filme agora uma edição de diretor, e normalmente a edição de diretor é mais longo, né? No caso, eu gostaria que fosse mais curto. Porque o filme é bom. Está lá os elementos. Mas é tão... Simplesinho, é tão tipo... Sabe? Eu não queria dar essa nota, porque o primeiro filme é A Bruxa, eu dei 10. O Farol, eu dei 10. Eu achava que eu ia dar 10 para esse filme, mas a nota desse filme é 7. Vamos ser honestos. É um filme mais ou menos. Se eu um dia pegar o arquivo do torresmo, desculpa, né? Eu edito e tiro as partes. E deixo um filme Robert Eggersiano. Se é assim que você pode compreender. Quem concorda aí, comenta. E quem não concorda, diz por quê.